Bertoldo, muito bem-vindo, tudo bem? Oi, Idri, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Bertoldo, ontem a gente teve conhecimento ainda íntegra do relatório e tem uma frase, um alvo da Polícia Federal de ontem, que ele diz, vamos ver se explodimos esse vagabundo. Se referindo a você, quem disse isso, foi um dos alvos da operação da Polícia Federal, o Giancarlo Gomes Rodrigues, que atuava na BIM Paralela. Como que você vê, você é alvo aí, como que você viu ontem essa revelação do relatório e o que você tem a dizer? Vamos explodir você e esse vagabundo em relação a você. Boa tarde. Boa tarde, Hawaii. Pronto, já fechei aqui. Boa tarde, Hawaii. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Bertoldo. Veja, esse tipo de invasão é algo muito grave, é algo muito sério, porque a proteção ao sigilo das comunicações, não só de advogado, mas de qualquer indivíduo, é protegido pela Constituição Federal e não por acaso é um direito fundamental de todo brasileiro, assegurado pela nossa Constituição. As relações humanas são garantidas, são asseguradas justamente por essa certeza de que a gente tem o sigilo, de que as conversas entre nós, salvo essa que a gente está tendo, que aí é pública, que elas são sigilosas, que elas são protegidas. E no momento em que o presidente da República tem uma equipe formada dentro de um instituto de Estado, que no caso é a BIM, para ouvir adversários, é algo bastante, é um crime muito grave, mais um crime muito grave. é interessante porque o roubo das joias é algo que chega mais, mais proximamente, de maior compreensão por parte da população, o indivíduo foi lá, roubou, recebeu o colar de presente, que é o colar que é do patrimônio brasileiro, e ele vende isso, então as pessoas entendem melhor. Mas é muito mais grave do que o roubo de joias, é grave pelo fato que você tem um presidente da República envolvido com uma questão dessas, mas ouvir adversários, ouvir pessoas que eventualmente eles consideram como adversários, inimigos, não é nem adversário, adversário você não ouve, lá para a gente como inimigo, como se fosse de guerra. O que eu tenho falado é o seguinte, essa, sob o ponto de vista, eu acho que jurídico, é uma questão muito importante e institucional, que é a questão é a seguinte, eles aparelharam a BIM, se você pegar essas quatro pessoas, eu estava conversando e avaliando ontem essa questão, essas pessoas não são da BIM, não são servidores da BIM, são servidores que, a BIM tem um quadro próprio, treinado para analisar informações de natureza, de interesse nacional, de proteção do, ele é um órgão que era vinculado ao GSI, portanto, era chefiado por aquele estúpido, daquele general heleno, aquele cara lá, é um figura horrível, que adentrou a política nacional, opinando como se fosse alguém importante, alguém que valesse alguma coisa, mas ele era o chefe da BIM, ele era a BSI, e você percebe claramente que eles chamam, para dentro da BIM, a BIM, policiais federais, então, você pega todos esses elementos, a Margem, que era a chefe, que era um delegado federal, e esses elementos eram agentes federais, eles não eram servidores da BIM, não eram concursados da BIM, portanto, são pessoas, são servidores com desvio de função, então, aí você já tem um crime, porque eles, e estavam ali, não para servir a BIM, eles estavam ali para servir os interesses pessoais, políticos, individuais, do presidente da república, isso é muito grave, isso, não é com relação a mim, ou com relação a mim, enquanto advogado, é grave, como pessoa humana, é grave, mas esses caras tiveram a coragem de grampear, ou de perseguir, de acompanhar o presidente de um outro poder, que no caso, o Rodrigo Maia, o ex-Roberto Barroso, o ministro Barroso, hoje presidente da STF, o Fux, é interessante, a gente analisar, tem pouca gente falando, então, o ministro Fux, na época, salvo engano, ele era presidente da STF, e o Fux passou a ser um defensor da família Bolsonaro, a gente via que ele tinha um posicionamento muito próximo, talvez até para a tentativa de aproximação dos poderes, ou de extensionamento entre os poderes, mas o Fux passou a ser uma pessoa muito ligada aos Bolsonaro, naquele momento, aí você fica pensando, será que não fizeram algum tipo de movimento, de tentativa de enquadramento do então ministro, também na sequência, havia outro ministro, que eu não me lembro agora, havia um terceiro ministro, então o que eles fizeram foi muito grave, e por trás disso, a gente vê, não era só uma bisbilhotagem, era um movimento no sentido de preparo do golpe, era o preparo do golpe, quer dizer, eles só poderiam, eles poderiam, eles trariam, eles reeditaram o SNI, da época da ditadura, numa flagrante, um jeito de desvio de função desses indivíduos que estavam lá para esbilhotar a vida de outras pessoas, o fato de chamar de vagabundo é a linguagem que eles convivem, essa linguagem chula, essa linguagem porca, essa linguagem é de bandido, não é linguagem de gente que está no poder, não é linguagem que, e o Bolsonaro sempre foi um desbocado, ele nunca assumiu a institucionalidade ou a representação de presidente da república, da presidência da república, da importância, ele falava palavrão, atorco direito, e você vê que esses arapongas aí também faziam a mesma coisa. Eu conversei com alguns delegados da Polícia Federal, eu conversei com alguns delegados da Polícia Federal que me contaram o seguinte, que o Ramagem fazia esse tipo de gravação que ele fez, não só com terceiros, ele fazia com as reuniões importantes que ele participava, e me falaram hoje que tem muito mais gravação além dessa que está sendo comentada e que virá à tona muito provavelmente na semana que vem quando a Polícia Federal concluiu o trabalho de perícia nessa gravação, essa conversa dele com o Bolsonaro diz que tem coisas horrorosas na conversa entre eles. São coisas assim bastante graves, e me parece que o Ramagem tem outras gravações também, que seria um hábito dele, pessoas que conhecem o Ramagem, dizem que seria um hábito dele gravar reuniões, transferir essas gravações para um outro hardware, para outro posicionamento, então eu acho que tem muita coisa, eu acredito que a busca e a apreensão da Polícia Federal no gabinete dele potencialmente possa ter buscado isso, mas em algum lugar ele tem essas gravações, e deve ter coisa muito séria, coisa muito séria. e lá esse gabinete era para atingir adversários do presidente, não, do Jair Bolsonaro, não do presidente, do miliciano Jair Bolsonaro com os filhos milicianos. A gente, eu falei ontem para uma pessoa que os Bolsonaro não são políticos, eles estão políticos, eles na verdade eles são milicianos, eles são agentes do crime e isso já está provado através das rachadinhas que eles conseguiram se afastar das investigações rachadinhas, esse escândalo da Joias é outra coisa também, ele usou o avião da presidência da república para transportar um bem roubado, furtado do patrimônio da União para venda num país exterior, né? Quando ele fez isso, essa foi a oportunidade que ele foi pego. Eu tinha muita, eu achava insuspeita aquele transporte de cocaína para a Espanha com aquele elemento do eu hoje me acendeu uma luz de que será que aquele transporte de droga não foi, não teria sido uma prática que me parece que aconteceu em outras oportunidades, só foi pego porque foi pego pela polícia espanhola, será que isso não aconteceu outras vezes no avião presidencial? Será que não levou outras joias? Será que ele só vendeu joias no final do mandato dele ou ele vendeu antes em outras oportunidades? Eu acho que uma checagem vai mostrar que talvez outras coisas mais graves passaram pelo avião presidencial eu acho que o transporte desse tipo de bem eventualmente de moeda eventualmente olha depois dessa joia eu passo a acreditar em absolutamente tudo o que o Bolsonaro possa ter feito e ter feito de ruim é com certeza tem que ser muita coisa tem que ser investigada ou seja você está dizendo desculpa você está dizendo que o avião presidencial pode ter sido usado por Bolsonaro para tráfico e contrabando eu diria que eu acho o seguinte quem fez uma vez pode ter feito outras vezes anteriores você não está afirmando não houve um episódio de tráfico de drogas que foi pego pela polícia espanhola me parece em que pegaram um indivíduo das forças armadas era da aeronáutica se eu não me engano esse indivíduo foi preso está preso parece algo nesse sentido muito bem segurou a bronca segurou a bronca agora recentemente se descobre que o Jair Bolsonaro leva joias no avião presidencial para serem vendidas e joias roubadas a gente tem que usar o termo popular mas é roubo de joias ficou claro ele roubou essas joias e vendeu nos Estados Unidos quer dizer então aliás é até um ponto interessante será que eu não sei se os caras lá se eles soubessem a procedência das joias nos Estados Unidos esses caras que compraram seriam receptadores ele não poderia ter vendido é um ponto que ninguém falou então se ele fez isso uma vez será que foi isso só no gastinho do governo que ele fez então você tem um episódio no começo do governo que foi suspeito não estou dizendo que foram eles mas que foi transporte de droga em uma comitiva presidencial e depois houve um novo caso de levar de uma joia que chegou ao Brasil que não poderia sair do Brasil foi para os Estados Unidos para ser vendida com ele dentro do avião será que isso não aconteceu em outras oportunidades será que foi só uma vez eu acho que tem que ser verificado essas coisas o uso do Estado do aparato do Estado seja através de funcionários públicos servidores públicos ou através de equipamentos públicos no caso aeronave presidencial se ele usava a PIN de forma distorcida usando servidores para proteger os filhos para perseguir adversários perseguir inimigos ele usou o avião presidencial para fazer esse transporte será que ele não fez em outra oportunidade eu acho que coloca em suspeita tudo isso que foi feito eu acho que é muito suspeito eu acho que precisa ser investigado e o grau da bandidagem dessa gente é tão alto é tão importante que eles eram capazes de tudo eu recebi eu recebi uma ligação na sexta-feira de um cliente ontem eu pedi autorização de um cliente que é um ele é sócio do Richarlison aquele jogador de futebol da seleção e ele tinha uma casa em Angra dos Reis e segundo ele teria sido invadida por um advogado aqui de Brasília em conjunto com o Flávio Bolsonaro eu estou avaliando esses processos eles pediram eles querem me contratar para assumir essa defesa aí tem questões de natureza ética que eu estou tratando com o advogado anterior eu fui procurado por eles então estou avaliando mas eles me mandaram um filme da casa e de como foi como foi expropriada essa casa por parte desse desse indivíduo que segundo eles é o Flávio Bolsonaro se você vê as imagens que a gente tem que eu recebi das casas e ele me autorizou para mostrar essas imagens é é impressionante a quantidade de miliciano que tem com 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 fuzil com fuzil parece aquela menina lá aquela deputada Flávia Flávia não Júlia não sei o que é aquela que não gosta de ser chamada de feia eu até não acho ela feia eu acho horrível ela com aquele com aquele fuzil com aquela metralhadora e maquiada assim que alguns dizem que remete ao nazismo outros dizem que não eu até acho que tem algum simbolismo meio de apito de cachorro aquela arma que ela estava usando naquela foto é coisa pequena perto do que as pessoas que estavam cuidando dessa casa e a casa de um jogador de futebol não é a casa de um bandido uma figura pública um cara da seleção brasileira um cara querido naturalmente inclusive o Richardson então toda e qualquer bandidagem eles estão próximos eles estão muito próximos a gente tinha um miliciano na presidência da república essa é a verdade e que está envergonhado agora ninguém defende ele eu não vi ninguém aí dizendo que há joias e tal eu não via ele negar então a gente tinha realmente o crime instalado no palácio do Planalto essa é a pura realidade Roberto Guarindo 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 está dizendo a casa foi da Clara Nunes depois dela quem comprou não pagou a taxa da Marinha exatamente isso também se eu estiver errado o Roberto me corrige aí o Flávio se aproveitou disso para tomar a casa do Richarlison porque o Richarlison teria comprado de uma outra pessoa acho que se eu não me engano era de duas duas idosas que compraram da Clara Nunes né Bertoldo essa história é esse é exatamente esse pelo Flávio Bolsonaro do Richarlison é um escândalo é um escândalo assim de série de série policial não é e se você vê as imagens eu tenho essas imagens pedi autorização eles me permitiram mas aí eu vou avaliar processualmente o momento e vou avaliar processualmente se existe algum óbice de sigilo judicial que não me permita divulgar essas imagens mas eu gostaria de divulgar tem gente com fuzil tem seis sete indivíduos se aproxima um barco tem seis sete indivíduos com fuzil mas precisa disso eu já tive casa em Angra e nunca precisei de segurança de nada até precisa de uma segurança mínima e tal mas não é esse tipo de coisa não sei o que a pessoa guarda lá o que tipo de medo ele tem se fosse o filho do presidente talvez um policial federal mas não brutamontes lá fortemente armados que você não sabe de onde saíram eu sei que eu estou falando isso estou correndo até risco de represália mas porque a gente está lidando com bandido eu concordo contigo que não é político é uma família que está política é uma família miliciana eu sou aqui do Rio de Janeiro moro perto inclusive só que interromper um segundo desculpa você continua mas mostrar a casa aqui para os nossos internautas matéria do Plínio então fica aí é uma mansão não é uma casa a gente não fala uma casa às vezes parece que é uma casinha pode seguir Felipe não porque as provas estão aí de que é uma milícia o Flávio Bolsonaro empregou no seu gabinete a mãe e a namorada de Adriano da Nóbrega do escritório do crime que foi morto na Bahia pela polícia não só fez isso ele deu a medalha tiradentes que é a mais alta honraria aqui do estado do Rio de Janeiro a esse mesmo personagem miliciano o Queiroz famoso Queiroz é um miliciano conhecido em Rio das Pedras a milícia de Rio das Pedras o próprio Bolsonaro sempre defendeu a milícia ou seja a milícia é a base de toda a família sempre foram milicianos a prática de rachadinha é uma prática miliciana ela é análoga a se cobrar a taxa de gás dos moradores a se cobrar pelo lixo pela coleta de tudo sempre foi uma prática miliciana a pergunta que eu faço a você Bertudo é o seguinte você estando na mira desses caras eu moro perto e eu tenho medo sempre sempre vivi com esse medo eu estou aqui falando e tal mas eu tenho medo às vezes eu passo na rua alguém me reconhece e tal porque eu falo aqui falo na CNN e sempre denunciando a família Bolsonaro e eu tenho um certo receio eu queria saber como é que você se sente se você tem esse receio como é que você recebeu o fato se você já sabia que era espionado como é que você está lidando com tudo isso pessoalmente porque também é é uma questão pessoal também é uma questão pública porque somos todos aqui públicos mas é uma questão pessoal Felipe veja um cara que ficou preso dois anos em seis presídios diferentes o cara ele é um pouco e sobrevive eu peguei rebelião eu peguei momentos violentos assim então a gente cria uma um coro uma coragem bastante grande né eu diria que que quando a gente se expõe até essa entrevista as coisas que eu estou falando nessa entrevista a gente se expõe a gente evidentemente quando a gente está lidando com gente do nível deles a gente corre risco eu sabia que eles me seguiam eu sabia que eles me perseguiam é eu sabia por exemplo que eles se utilizavam e não só desse tipo de tinha gente que se aproximava da minha casa tinha drone que se aproximava da minha casa tinha drone que invadia a área do meu escritório para colher filmagens na sequência havia notícias naqueles dois que se passam por jornalista naquele paraplégico que anda eu nunca via o bolsonarismo tem umas coisas assim que aquele José Ostáquio lá que se faz paraplégio parece brincadeira que a gente está falando de pessoas relacionadas à presidência da república de um país do tamanho do Brasil que é a sexta economia do mundo e aquele outro Alain dos Santos que é um foragido lá que está nos Estados Unidos então toda vez que tinha esse tipo de episódio vinha alguma fake news produzida por esses caras na sequência relacionadas a ah, teve um almoço na casa do Bertoldo teve uma reunião na sauna quer dizer são coisas assim meio novelescas né cinematográficas que eles criavam e tal criando o o desculpa te interromper já te interrompendo como diria o Jô Soares o Demore ontem colocou fez um Twitter o Leandro Demore jornalista amigo nosso onde ele mostra que no dia primeira vez que ele mandou uma mensagem para o pessoal do Sleep Juntes que ele mandou uma mensagem tipo assim estou aqui vou usar queria falar de vocês na minha newsletter e queria então contato para a gente bater um papo no mesmo dia o Oswaldo Eustáquio fez uma matéria dizendo que quem estava para o traço do Sleep Juntes como ele suspeitava era o Leandro Demore então o Oswaldo Eustáquio pelo que você está falando é um personagem que a gente trata como um personagem só estapafúrdio que é também mas mais do que isso ele estava mancomunado com os agentes da ABIN provavelmente ele aparecem alguns nomes ali que talvez por interesses dele de que fossem grampeados eu acho o Cacai estava triste porque o nome dele não apareceu eu também me senti desprestigiado mas eu acho que a lista é muito maior a lista é muito maior ainda vai aparecer não acredito que tenham ficado só naquela meia dúzia de jornalistas na meia dúzia de advogados Bertone perdão pela introdução concordo seguramente tanto você quanto o Cacai recebem todo o mérito para terem sido perseguidos também porque vocês sempre foram defensores e são defensores divertidos inclusive que o Cacai é muito um bom um grande amigo um dos maiores advogados eu brinco com o Cacai que um dia eu vou ter a grandeza dele para poder sair de camiseta e deixar aquela barba toda confusa dele eu estive com ele agora em Portugal mas seguramente tanto ele quanto você e todos aqueles que eles imaginavam foram perseguidos foram monitorados eu não tenho dúvida disso tem muito mais gente tem muito mais coisa para aparecer pode ter certeza essa questão do ramagem que eu trouxe é uma questão interessante a gente se você for ver a maioria dessas figuras seguramente foram atingidas foram publicadas depois por esse Oswaldo Eustach e eu vou dizer o seguinte está também foragido né me parece e seguramente esse cara se alimentava desse da BIM você vê o nível de bacharia que era porque não é gente todos vocês aí são jornalistas que eu admiro muito porque o jornalista que sempre o meu maior amigo na área do jornalismo foi o o Echar o Echar era meu grande amigo ia pra Curitiba ele ficava na minha casa ele quando eu estive preso ele foi me visitar três vezes na penitenciária não acreditava em nada que acontecia e o Echar era um cara que ele me ensinou um pouquinho de jornalismo e aí eu aprendi um pouquinho e aí eu respeito todo aquele cara que tem dificuldade de mentira o jornalismo o jornalista se você pega numa mentira deve ser um negócio horroroso não numa mentira numa informação que ele acreditava como verdade ele repassou é horrível né e esse menino lá não era um produtor de mentiras de fake news permanentemente né por esse gabinete do ódio que eu acho que não é do ódio é gabinete do crime não é gabinete do ódio o ódio era um departamento do gabinete do crime né mas é eu acho que no fundo tudo isso mais que grave é muito triste é muito triste a gente ter colocado a gente ter passado o que esses caras produziram nesses quatro anos a gente não perdeu apenas quatro anos é o que a gente vai corrigir eu tava vendo aí ontem teve aquela a votação da reforma tributária que trata das armas não é possível a gente esses caques eles armaram foram os milicianos não armaram isso aí vai se voltar contra a gente isso vai levar 10, 20 anos pra gente corrigir o mal que esses caras fizeram não foi só de quatro anos não foi só aquilo que eles fizeram não foi só as 700 mil mortes o mal que eles fizeram a gente vai levar anos corrigindo a própria desarmonia que eles criaram a partir das mentiras que eles produzem são é algo assim essa desarmonia vai levar muito tempo vai levar muito tempo esse ódio que ele direcionou que essa gente direcionou por exemplo ao Lula algumas pessoas vêm a gente gente inteligente o cara fala coisas assim do Lula você tira uma história dessas isso não é verdade como é que uma pessoa um médico uma pessoa da sua inteligência um empresário você acredita em coisas assim mas tem gente que acreditou então o mal que eles fizeram ao longo desses quatro anos e eu acho que o grande o Zé Dirceu falou algo que eu já havia falado essa semana não sei se ele falou foi pra vocês que o Mensalão foi a primeira grande fake news da história do Brasil eu acho que foi realmente uma grande fake news e que era propagada pelos meios de comunicação a exaustão era transmitida ao vivo um julgamento mentiroso um negócio doido uma narrativa completamente distorcida depois a Lava Jato veio e potencializou isso a Lava Jato era o maior assim foi o maior produtor de fake news e que produziu o Jair Bolsonaro ele criou assim ele afastou da política gente muito boa gente muito séria gente que foi acusada de tudo e a gente que foi tragada por isso de forma absolutamente injusta absolutamente sem a gente conhece eu tava falando ontem eu recebi um quando eu conversei com os maiores empresários da área de construção civil e ele me falando da lisura do trato dele com o Vacari eu falei putz eu nunca nunca vi o Vacari pedia colaboração pra campanha política oficial certinho mas é um cara que de vida cumprida de vida e aí hoje eu recebi uma outra pessoa e falei pô a gente tem que eleger o Vacari deputado pra recobrar porque essas pessoas o único jeito de elas recobrarem a história verdadeira é talvez através de um cargo coletivo né então pessoas foram tragadas sugadas pra esse pra esse mundo das fake news afastaram virou muito político bom muito político pensa Brasil e isso vale pra gente de direita também tem gente boa na direita tem gente boa na esquerda a gente e gente que conversa entre si né e hoje a gente tem aí um congresso nacional que majoritariamente é formado por pessoa que não teve história política nenhuma que não fez partido político que não sabe divergir que não sabe debater né você vê que vivem exclusivamente de likes em redes sociais e que obrigatoriamente a gente está sendo obrigado a ser chamado pra essa pra esse mundo eles brincam que tem gente que brinca que eu virei blogueiro também então nada contra o blogueiro mas é eu acho que a política e esse tipo de comunicação tem que ficar apartado porque a gente vocês sabem né vocês que são jornalistas eu admiro muito o 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 acho você assim um craque eu adoro comunicação assim como 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 curioso mesmo é e eu acho assim é impressionante eu comecei a escrever recentemente aí eu tenho posts assim às vezes tem um milhão de visualizações escrevi aquela eu publiquei e fez até uma edição naquele episódio que você sofreu você e a Adri sofreram ou vai final de semana o pessoal do MPL mas às vezes eu publico uma notícia boa mil, duas mil pessoas lendo e cinquenta né agora você publicar algo que seja picante então aquele cara tentando te agredir tirar tua paciência aquilo lá deu cem mil pessoas vendo vai Adri coitada tentando filmar olha dá uma raiva agora eles desafiaram o debate Bertoldo aí eu fui consultar minha mãe consultei a Adri Adri não queria que eu participasse minha mãe me perguntou quantos anos de carteira assinada o mamãe falei tinha se ele não tivesse mais de cinco anos de carteira assinada não era pra debater porque eu não fui criado e educado pra debater com vagabundo tô esperando agora tô esperando então acho que a dona Clô tem razão não eu acho eu acho que ela tem razão mas eu acho que a gente podia abrir uma uma oportunidade pra ele assim e uma exceção pra dona Clô se ele trouxer quatro daquelas ucranianas que ele disse pra fazerem parte da plateia sem pagar aquele tipo como é que você vai debater com um cara desse ou vai ou vai o que exógeno nossa a tua história o cara vai pra guerra olha cara eu não consigo imagina os olhos você dentro de uma guerra você tá vendo casas destruídas pessoas famélicas fila de refugiados você olhar com olhar de sexo pra isso crianças ou vai crianças desamparadas órfãs e tudo e tava num movimento que tava todo mundo fugindo lembra que era um momento que tava todo procurando uma maneira de sair do território ucraniano pra fugir de bombardeio fugir de tudo e o cara com esse putz sério mesmo você sabe eu o fiofó das meninas o lamberia o fiofó o lambedor de fiofó além de tudo não ele falou isso essa parte eu não percebi então eu posso falar a vontade de lamber o fiofó não 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 você não pode você não pode você não pode dividir o mesmo ambiente que um sujeito desses quanto mais debater com um sujeito desses não dá mas eu tenho vontade porque eu queria dar alguns conselhos pra ele pegou aquele Kim Kataguiri também é do MPL não é não? é tudo igual tudo vagabundo é vagabundo igual mas eu quero dizer o seguinte é um debate Kataguiri 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 Katacuquinho sei lá o nome dele eu errei lá o cara falou você errou o nome do Kim vocês acham que o Kim é importante pra mim? vocês acham que o Kim tem relevância pra mim? a única coisa que eu conheço do Kim o que ele fez que eu achei engraçado foi ele mostrar a bunda que ele mandava a foto da bunda aquela bunda parece uma empadinha amanhecida assim aquela coisa horrorosa terrível ele manda a foto da bunda aí eu percebi que tá suja única coisa única coisa que eu conheço do Kim é a bunda dele veja esses caras o Kim fez ele entrou na Universidade Federal do ABC pra estudar pergunta pra ele se ele tem coragem de mostrar o boletim dele do primeiro semestre e do segundo semestre mas aí que ele eu fiz faculdade lá e eu apurei que ele tirava só nota abaixo de três mas aí você pergunta pro Felipe quem quem abriu espaço pra esse tipo de figura foi justamente Lava Jato o que a comunicação fez em relação a Lava Jato e abriu e esse cara você sabe o que eu acho assim ó eu acompanho a vida política do Ratinho apresentador do Ratinho e depois eu ajudei quando ele foi candidato a vereador em Curitiba depois ele virou deputado federal e ele é um grande apresentador inegavelmente a qualidade do Ratinho uma vez ele trabalhou numa campanha pra gente profissionalmente falando uma campanha que eu coordenava e ele ele apresentava os programas dos nossos candidatos então você chegava pro Ratinho você falava você precisa de TP falava não o que que é eu me meti eu sou metido a escrever então eu pegava o jornalista que fazia o texto do nosso candidato chegava escrevia eu via aquilo eu simplificava pra ele eu simplificava a redação eu normalmente mexia na redação pra facilitar um pouquinho metido a entender que nem o Felipe entende vocês entendem comunicação fazia e dava pro Ratinho então eu melhorava um pouquinho o que o nosso jornalista fazia pra simplificar a linguagem e tal e eu dava pro Ratinho o Ratinho pegava e lia aquilo numa facilidade e grava um take e tava pronto o cara tem uma habilidade uma qualidade um talento pra fazer com uma facilidade muito grande mas o programa do Ratinho eu vejo assim na história da televisão brasileira da comunicação da televisão brasileira o Ratinho começou a bater novela da Globo quando ele vai pro SBT então ele dava 37, 38 pontos de audiência enquanto a novela dava 35 então a Globo e o que que é? com aquele tipo de programa que era lacração era um programa de lacração era um modelo o estilo de programa dele e tal enfim e ele ganhou audiência e a Globo teve que baixar o nível da qualidade padrão Globo e se aproximar do que e a comunicação entendeu que aquilo lá precisava ser tanto que o telejornalismo brasileiro antigamente falava de política falava mais de política falava de de economia falava de assuntos internacionais trazia uma notícia boa e mudou virou quase um programa policial o jornal nacional virou um negócio um índice antigamente você tinha algum tipo de informação de outras áreas de realizações do governo então eles vieram para notícia ruim então esse tipo de ambiente que se criou de só notícia de lacração só notícia ruim abriu espaço para esse skin abriu espaço para esse tipo de comunicação do MPL que é o seguinte o cara é preparado o sonho de vida daquele indivíduo que foi te provocar lá é que você batesse nele eu falava puta eu estava vendo eu falei vai ter uma hora que o Rovai vai perder a paciência e graças a Deus você não perdeu porque quem perde quem age com violência acaba perdendo a razão e graças a Deus você não chegou ao ponto você lembra que teve um episódio do Rodrigo Maia que foi ele foi abordado numa fila de um pifé na Bahia e chamaram ele de tudo eu encontrei o Rodrigo e falei Rodrigo como é que você aguentou e não reagiu ele falou não eu tinha medo porque você não viu quem estava atrás tinha uns 12 pessoas atrás porque eles levam gente o que fica na frente da câmera eu estava só com o outro menino filmando mas eu estava ali desesperada achando que o Renato eu fiquei com vontade de enfiar a empadinha no nariz do menino Renato não é pensei eu fiquei com vontade de comer empadinha boa empadinha da janeira viu muito boa essa lacração até quando a gente vai viver com isso Felipe pois é você tem toda a razão boa pergunta boa pergunta isso aí o que você falou eu venho falando há muito tempo aqui na CNN também essa geração criou ela acabou com a sacralidade do púlpito da Câmara e do Senado não se faz mais discurso eles ficam fazendo corte do meio do plenário o cara não precisa discursar no plenário da Câmara sabe o que é isso Bertudo isso é o fim da política eu já defendi aqui no programa a proibição de celular no plenário da Câmara tem que ser proibido porque enquanto esses moleques o presidente da comissão de educação faz isso é um moleque de 26, 27 anos e faz isso você acaba com o debate acabou o debate o bom debate então essa é uma das soluções eu acho que vai demorar mas essa é uma das soluções agora precisaria ter um presidente da Câmara com peito para fazer isso e a gente não tem um presidente do Senado com peito para fazer isso e a gente não tem proibir esse tipo de aparelho proibir isso aqui no plenário o cara tem que o público tem que falar aquilo é sagrado e é ali que se debate os problemas do país então a política começa a acabar daí e aí surge a lacração foi a pergunta que você fez enquanto isso a gente vai viver essa cultura da lacração não vai ter espaço para a dialética para isso que a gente está fazendo aqui bom, eu queria me despedir de vocês, gente porque eu preciso sair e o Bertoldo também continuaremos com o caseiro aqui que já está nos batidores o doutor Marcos Caseiro obrigada super prazer falar contigo sou muito teu fã de quem? claro sou muito teu fã e teu também obrigado eu espero que um dia seja mesmo obrigado 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 a todos um beijo para vocês até a próxima bom fim de semana tchau